A gente sempre gosta de resgatar essa história do pregão, da bolsa, porque hoje em dia é tudo eletrônico, né? Muitos de vocês, provavelmente, tem gente que opera na bolsa e não sabe onde fica a bolsa. Onde fica a bolsa? Puta, eu não sei. Porque está ali em frente do monitor, em frente... Então, a gente gosta de fazer isso. E essa minha trajetória é, obviamente, a fase de auxiliar, a fase de aprender a lidar com duas mil pessoas gritando, atenção, o estresse. E a pessoa que foi o nosso mentor, um day trader de primeira, ele que nos ensinou, perdão, o valor do dinheiro. Então, assim, ele sempre falava para a gente um negócio, né? Que dinheiro bom é dinheiro no... Dinheiro bom é dinheiro no... Dinheiro bom é dinheiro no... Dinheiro bom é dinheiro no bolso. E isso é uma das maiores lições que eu tenho, que eu aprendi com o neto, muito mais. O neto carrega isso também de uma forma muito forte. Põe no bolso, né? O famoso põe no bolso. Então, é algo que a gente vive diariamente carregando essa norminha que parece besta. Mas vocês vão entender como a gente esquece de algo que é tão fundamental, porque o objetivo de tudo é a gente ganhar dinheiro, certo? Esse é o objetivo de tudo. No final, o que a gente quer é ganhar dinheiro. E por que que 90% das pessoas perdem em bolsa?